Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sonic Mario Coletar Kit de diamante Vou que vai achatar Joviera O que você fez aqui ? O que você fez aqui ? vamos por aqui, setenta diamantes setenta como é que? que de vez disso? qual é que faz? para acertar no livro o que? o que? o que? o que? o que? essa é uma coisa Vamos lá. 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 Vamos lá.